E aí galera, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Almeida, professor de matemática da Rede Cromes. Vou estar resolvendo para vocês a questão número 139 do Caderno Amarelo. Bom, a questão fala assim, o cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região possuía a seguinte peculiaridade. Então, jovens, nós temos que ficar atentos nessas informações. A variação do nível de chuva, a pluviosidade nesses meses não for superior a 50 milímetros. A temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus Celsius e ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Um floricultor pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região fez uma consulta a um meteorologista que iria apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Então, nós temos um gráfico aqui, beleza? Que foi de maio a maio. Então, a partir do mês de maio do ano de 2012, nós vamos ter 12 meses que vai até o maio de 2013. Lembrando que a legenda é muito importante na leitura. Então, essa parte aqui que está sendo representada aqui por esses gráficos aqui, em colunas, representa a pluviosidade. O gráfico mais escuro aqui, em linha, representa a temperatura máxima e o pontilhado representa a temperatura mínima. Agora, vamos para o comando. Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês escolhido para o plantio foi. Então, vamos analisar o que está pedindo. Primeira coisa, é o cultivo de uma flor rara. Quais são as peculiaridades? A variação do nível de chuvas não superior a 50 milímetros. Se não é superior a 50 milímetros, eu vou ter que vir aqui na pluviosidade e pegar exatamente dos 50 milímetros e analisar apenas aonde eu tenho o gráfico que está em colunas, as partes que estão acima dele. Então, aí eu percebo que pode ser o mês de setembro. Estão vendo? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Os demais já estão fora. Olha que gostoso. Segundo ponto, a temperatura mínima dos meses tem que ser superior a 15 graus Celsius. Lembrando que é meses subsequentes, ok? Então, tem que ser superior a 15 graus Celsius. O que nós vamos perceber aí? Que eu preciso, então, estar tendo aqui nessa temperatura mínima uma variação, um aumento para 15 graus Celsius. Não pode ser menor do que isso. Então, aí você vai ficar com quais meses que estão dentro desses parâmetros? Você vai perceber que você poderia ter aqui o mês de novembro, você poderia ter o mês de dezembro, ok? E você poderia ter também o mês de janeiro, porque em cima dos 15 graus Celsius esses meses estariam dentro. É claro que fevereiro e março também. Porém, nós temos que perceber a última parte. Ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius. Tem que ter um aumento. Então, eu já vou pensar lá na temperatura máxima, onde eu vou ter esse aumento de 5 graus Celsius, ok? Um leve aumento, que é o que o texto fala. Então, eu só vou olhar este gráfico aqui, ó, de linhas, que é o que está mais escuro. Analisando esse gráfico, eu percebo que vai ter esta variação para ter o aumento, vai ser exatamente no mês de janeiro. Dando assim, alternativa A. Dando assim, alternativa A. Obrigado.